As pacientes chegam, medem pressão, verificam o nível de glicose no sangue, tiram dúvidas. O atendimento é feito nesta van. Toda cor de rosa em menção ao mês da prevenção feminina contra o câncer. Nós estamos ofertando o preventivo, o teste de glicemia capilar, a ferição da pressão arterial, os testes rápidos de ST, enfim, uma gama de serviços que são ofertados aqui por demanda espontânea no carro rosa. A presença do veículo tem chamado muita atenção das mulheres que utilizam o sistema público de saúde na cidade. Um dos reflexos disso, de acordo com a prefeitura, é que nos últimos 15 dias, mais de 1.200 exames preventivos contra o câncer foram realizados na cidade. Para se ter ideia, o município de Vila Velha registrou só em setembro 1.122 exames preventivos. São mil exames de preventivos na unidade de saúde, por demanda espontânea, mas no carro rosa nós ofertamos 250. Nós estamos com 15 dias de campanha e nós já ofertamos mais nesses 15 dias de campanha do que em setembro todo. O veículo faz parte do Departamento de Programas Especiais da Saúde da Mulher. Para ser atendida, é preciso fazer o agendamento na unidade de saúde do bairro onde a paciente mora. Durante esta semana, a van estará nos bairros Barra do Jucu, Coqueiral de Itaparica e Argolas.